Vamos pegar os dinheiros aqui Ele está com cidade, por isso ele não está se matando Devo ignorar essa dupla dinâmica aqui e vou para cima da cidade da Kalida Vinte e dois de março, com essa ai? Soca, pão, 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 pão Certo já Com certeza não vou zerar bola dos gays até chegar lá Impossível Não sei porque aqui tem desenho de café, sendo que eu não posso fazer café Quero café É Essa porcaria O que faz aqui aumentar um pouco o dinheiro das coisas Sinalizador de pedra com uma mesa de obsidiana com hieroglifos e hierógrafos entalhados Com esses discos giratórios são alinhados corretamente e um novo caminho geomântico é criado E aí E aí E aí E aí Ficou baratinho o chefe calangue, hein? Esse aqui ficou pico Gostei um nome pra esse rapazinho aqui 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 Gostei um esporte de artigos exóticos Olha o nome dos caras que não tinham atacado Tá passando turno Aí pode deixar o Bruxmar pegando os povoados pequenos Quanto o Grover ataca um pouco dos povoados grandes E os exércitos principais Você tem herói proxigor que pediram Tô brabo 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 Ah, mas ainda assim os ossos estão dando as minhas termas, não dá para deixar impune. Ah, mas ainda assim os ossos estão dando as minhas termas. Ah, mas ainda assim os ossos estão dando as minhas termas. Eu vou voltar para a cidade dela que está vazia agora. Inclusive a Kaleta está sendo apanhando para... como é que ela acontece aqui? Fatandira. Abandonou as cidades tudo, né? Agora está lá apanhando. A Ronaldinho Saucer! Ele fez de novo! Eu vou deixar assim mesmo, não vou armar as armadilhas não, porque o dinheiro está curto para ficar gastando com isso. Eu acho que dá para atacar duas vezes. É, eu não pediria para o Vampire me convidar para a guerra, nem a Arábia, então... Não! 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 Não corre muito não. O cara andou pra caralho. Achei que ia dar para pegar ela. Se ela for esperta ela voltou para casa agora Nossa é uma facção esse aqui, templo de Bramir Como assim? Nossa eu posso pegar uma grana deles Eles provavelmente vão me atacar de novo no futuro Então por que não aproveitar? Vale muito a pena Aqui, deixa eu ver onde vou melhorar Acho que vou melhorar essa daqui Level 3 que eu posso fazer a construção de ouro level 3 E depois a construção de render também Para agregar mais ainda no valor aí O que é isso? Deixa eu falar um negócio, pera aí Eu passo tudo Tchau 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 Vixe, ia ficar forte demais isso daí, mano. Inclusive, eu tava lendo o livro do mestre do D&D 5 essa semana, levantava de boa lá no trabalho, uma hora, aí ele tava falando sobre magias lá, né, as dicas sobre magias pro mestre, quando você vai criar uma, aí ele, ah, quando você tá pensando em fazer uma magia, pense o seguinte, se a magia é muito boa que o jogador vai querer ficar usando o tempo inteiro, talvez ela seja leve baixo demais. Faz sentido, por isso que a fireball só aumenta de level. Eu acho que pra skill de bruxo, sacerdote, sábio, professor, essas coisas tudo, eu vou ter que fazer uma lista de magia, né, já que agora eu vou fazendo D&D na Tormenta, eu vou ter que fazer a escola de magia de cada uma dessas classes, pra ficar de uma forma que a pessoa conseguia pegar as skills. Quem morreu? Crius de Tepoque. A coroa tem um novo portador, rumores de que uma facção ganhou controle sobre o item mágico, outro poderoso, chamado Coroa Nemesis. Nós nem sabemos o que é isso, mas se é forte o suficiente, nós devemos ter Paranose derrotando o portador, já absorveu o rei terrível também na gacha. Seqüência da exploração. Os recursos naturais do mundo são presentes ancestrais para toda raça, custo de construção menos 25% para construções produtoras de recursos e termo de construção menos 1 pra elas. Gravada concluída, peguei um monte de divorce rápida. Ataque de veneno para todos os fataleiros de calanho, bom, Paranelis menos inútil. Aqui pode colocar esse daqui, vou mandar a próxima expedição já. Criar. Você, Faltente para onde? Monte presa de dragão. Eu não sei onde é. Ah não, ali é onde eu não posso ir. O outro, Selvas de Xi'an. Então, o Selva de Xi'an é aqui. Criar tanto um Brachiosauro. Os raios muito loucos. Acho que você está falando desse bicho aqui, não é? Esse daqui? É porque se eu for naquele... A gente tem pensado na primeira vez que eu joguei a campanha que deu ruim. Quando a gente vai lá, a gente vai encontrar aqueles bichos bizarros lá. A gente tem um projétil. A gente vai pegar mais... Não é feito de contato. Sinceramente, por que eu pegaria esse daqui? Tem mais vida, um Frenzy. Um Frenzy. Um Frenzy. Um Frenzy. Um Frenzy. Esse daqui, velho. Se tem um pouquinho mais de corpo a corpo. Mais vida. Talvez eu segurei a linha de frente. Pode continuar fazendo pra mim aqui. Um Scout de leve, para ver o que está em volta. Mas o Gecko eu não achei legal, velho. O Gecko, para você usar ele, tem que ser no começo e começo da campanha mesmo, velho. Porque... Turno 10 já está obsoleto. Se falhar emboscado é fake news, hein? Aqui está vindo uma chuva. Não quis. Ah, não acredito nisso. Acho que o espinossauro vai vir para mim, gente. O Dr. Harko acabou de matar a facção. Lá que tem o espinossauro que eu falei. Acho que o espinossauro vai vir para mim. Espero. Mas�uro Tras. Último, Shakespeare. Ou espinossauro recalhando. Porque знаете a gente aqui embaixo. Arica da Estalright, quem fica? Por favor. Ex..., Console. Não, eu vou usar em algum momento, mas não é agora. Pronto, eu vou fazer um exercício com um chefe calango aí, pronto, eu vou usar eles. Só pra falar que eu usei. Mas agora, realmente, não vou utilizar eles, não. A ideia é usar tudo, né? Sempre. Não quero nada com você, Fatadira. Nem sei com que facção que eu vou me comercializar aqui, não tô pensativo sobre. Porque o elfo não dá, né? O elfo me recuso. O Slatgar não gosta de mim, por algum motivo. Se eu pegar essa coroa Nemez aí ia ficar pica. Mas tá mal longe, é lá no Império. Por favor, que o espinossauro venha pro meu exército, por favor. Nunca te pedi nada. Ah, esse aqui eu deixo pra lutar. Vem aí, refugiados. A boscada é muito alta, eu disse. E aqui é o melhor escolher para o level 3. Ou melhor, vai demorar um pouquinho. Quem deve ser assim? A escuridão. Ancestors celestiais. A escuridão. A escuridão. A escuridão. A escuridão. Esse aqui também. Agora a minha renda está no limite. Tem muita gente a brigar. Corte de Libras. Fatandira. Culto do Graal Negro. Tropa de Prata. E se talvez aparecer ali na bordinha, depois que chegar a Tropa de Prata, agacha. Galera aqui. Agora pegou. O inimigo falhou em perceber a emboscada. Ela não veio em marcha, então se eu lutar vai fugir gente. Eu não quero fugir ninguém. Então eu vou ter que reservar o automático. Se não ela vai fugir, aí fodeu. Vai ficar sem marcha. Vai ser top. Vai ficar sem marcha. Vai ficar sem marcha. Vou pegar esse tesouro aqui também. Agora estou com o Greenlock. Vamos lá. 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 O que é isso? Opa, boa tarde Zang, você sabe que você tem como mudar o comportamento da IA sem aumentar os cheats dela, eu vi que a IA no hard é mais inteligente que a normal por exemplo, não muita coisa mas um pouco, eu tenho como mudar a atividade de batalha sem uma tropa de rato matar as minhas elite por exemplo ou nem? Eu acho que agora na Hammer 3 você consegue configurar o bônus que ela ganha nas configurações da campanha, se você começar a campanha, você vai nas configurações lá embaixo, tem um negócio que é tipo um medidorzinho, falando quanto que a máquina vai ganhar além do normal de bônus, se não tem mod pra isso. O que eu quero pegar aqui? Enquanto eles estavam explorando uma antiga passagem, essa expedição ativou uma armadilha sem querer e o chão se abriu, derrubando eles numa câmara abaixo. Túneis são abertos por todo lado, soltando uma espécie de gás venenoso. Mas ao invés disso, emerge um grupo de russos familiares, eles pulam no time com suas línguas, felizes de ter uma companhia gélida. Eu vou pegar mais... Eu acho que a gente tem duas da outra. É a Laminadonts. O tipo certo de guerreiro. Boates apontam que tropas de antigo inimigos destruidores infestadas e corromperam uma parte da Lústria. Contudo, você acabou de instituir um novo programa de gênese, que resultou em vários novos homens lagartos de casta errada. Você enviará um exército débil ou instituirá uma nova gênese com letais guerreiros saurios. Vamos atacar agora, não quero pegar corrupção não. Calida Pálida. A Rainha Guerreira já foi derrotada em vida, fatalmente. Ela foi salva pelas bênçãos da deusa Aspid, mas agora ninguém poderá protegê-la. Derrotou a Suprema Rainha Calida. Relação diplomática mais trinta com os vampiros, nível de recruta mais dois para andar de projédio. Cubo da Escuridão. Esse cubinho preto contém milhões de minúsculas inteiras, que circundam uma esfera de escuridão profunda. Sentinela de Parruax. Os olhos mais aguçados e os reflexos mais afiados. O coração mais frio. Greenlock. Greenlock é o vigoroso carnosauro de Kroger. E estava presente em todas as incontáveis vitórias do Senhor dos Homens Lagartos. Baltasvergaard pegou a coroa. Isso é perigoso, tá? Essa coroa aí... É tipo uma espada de caneo, só que é um bom lugar diferente. Pode fazer automático, se o cara corre tem problema não. Tira esse coquinho. Acabei se encolhido de um intruso há muito tempo morto das selvas, usado para chamar maldições nos portadores do inimigo. Dança menos 2 nos exércitos inimigos da região e defesa do Propagor por menos 40% de vivos no alcance. Isso afeta a 1. Tá. Vou ver aqui, valeu. É foda que eu amo o jogo, só que a Yami bracha demais. Sempre que eu volto a jogar, eu bracha quando a Yami ataca no castelo, por exemplo. Manda uma tropa por um e perde a batalha vencida sem eu nem mover as minhas tropas direito. É muito bruxante. Os mods que eu acho é só para melhorar o bot na campanha, mas na batalha é sempre ruim. É mod que mexe na batalha de inteligência eu nunca testei não, mano. Mas quer ser bom, hein. Será que tira a manutenção dos carinhas que eu estou usando? Tira. Selvageria Saurio. Embora as bestas géridas das selvas sejam muito selvagens para serem contidas, eles estão entre os mais... Peraí. Eles estão entre aqueles mais favorecidos do Senhor dos Três Chifres, que pode ganhar seu companheirismo. A manutenção dos 25% e liderança mais 6 para as unidades de carnosauro... Cara, é... As unidades de dinossauros ferais. Tá difícil. Aqui eu vou pegar o quê? Eu vou pegar os gélidos. Não. Nossa, você bufa muita coisa, velho. Meu Deus do céu, velho. Eu acho que pode ser isso daqui, velho. Domínio dos Caçadores. Ninguém pode dizer quantos exércitos caíram sendo vítimas dos grupos que... Espreitam nas selvas. Porque agora seus ossos estão abaixo da folhagem alta. Atributo em Vídeo Vanguarda para os gélidos. Frenesi para os gélidos. Atributo Lenhador também para os gélidos do exército. A Remerun tinha... Deve ter uma coisa parecida, Tostinha no primeiro. Canalizador Arcano. É necessário uma mente forte para controlar as ventas da magia. Aqueles capazes de fazê-los se tornam canalizadores arcanos. Direcionando as tormentas mágicas a seu favor. Ok. E aqui, pode colocar ele para se colocar corpo e vida. Veterano Calejado. Cicatriz desse guerreiro experiente revela um veterano de muitas guerras. Guerreiro duro de matar e digno de respeito e temor. Eu vou me arrepender de atacar para a Tandira? Se eu atacar ela agora aqui? O que vocês acham, gente? Eu estou pensando em ir para cima, sinceramente. Vou brigar com a Arábia. O exército não está muito forte, mas com certeza deve dar para brigar com ela. Eu posso pegar talvez o Stegulach abençoado para dar uma força nessa brincadeira também. Agora eu confio. O pior é que aqui não tem ninguém. Deixa eu ver como é o mapa. Eu sei que a Arábia tem os mapas customizados. Eu não tenho nada. Não, não é esse caso. O dinheiro vai subindo. Aqui, não ajuda muita coisa. Daria para colocar a Torre Dourada no level 3. Deixa eu melhorar essa daqui, vai. Berçado das saunas. Os insetos representam uma parte considerável da dieta dos ovos lagartos. Essa é uma super demanda por eles com facilidade. Eu sei, eu vou te contar não para você que eu esqueci. Mas é aquele negócio também. né, Thiago? Não sei como é que você joga essa gameplay aí, mas assim todo mundo que joga o Warhammer ou o The Lord da Vila sabe que a máquina tem suas falhas as coisas que ela faz em todo tipo de batalha, assim, é uma coisa que você aprende na primeira campanha então assim, você pode escolher explorar isso se você quiser, você pode explorar à vontade assim, até você enjoar só que aí tem esse outro porém que você tá falando aí as batalhas elas ficam muito fáceis é igual você vê aquelas campanhas lá que o Legend Total War ia consertar ela que tá mega fudida e faz um puta de um tease fudido que a máquina não sabe nem responder sobre é, é burro pra caralho, com certeza não tenho dúvida disso agora tá complicado, né o Scarbrand tá ali, os anões estão aqui muita coisa pra resolver vou treinar uma IA em chat EPT ainda pra você é a melhor estrategista é o problema com isso aí, né, que é difícil você ganhar de uma máquina a máquina, querendo ou não, ela tem que ser boa, mas ela tem que deixar você perder, porque se a máquina for boa pra ganhar, você não ganha eu acho muito difícil mas é bem provável que venha aí no futuro alguma coisa de estratégia a Fatandira deve estar aqui perto sabia, o cara não ia vir com esses exércitos pequenos pra me atacar se não tivesse nada cara, e tem mais um ainda a situação é tensa e dramática aquela partida de Dota dos pro players versus IA comprova isso, hein, tá, mano até xadrez, mano, xadrez que é um bagulho mais simples, esse cara já fez a IA pra jogar xadrez lá é difícil, cara essa configuração de tirar os buffs é depois que está claro a campanha e não as configurações iniciais não, é nas iniciais mesmo lá na tela que você configura a invasão que você quer no jogo lá pra baixo tem isso aí aqui eu vou pegar o que agora? barreira, pois é, eu espero não, por que não? bom, não parece que tá muito avançado o exército deles tem uns cabelo e tal, mas assim, eu preferi obviamente lutar uma batalha na cidade dependendo isso aí, chuteza mas eu não acho que eles vão atacar aí, em todo caso, eu tenho um negocinho aqui ah, esse daqui sacrifício de Quetzel a gente ganha armadura mais 30 e resistência física 100% a defender então se eles vieram com graça estamos no esquema aí aqui, se eles não atacarem quem vai atacar sou eu no próximo turno eu vou dar uns itens aqui, né, pra você dar uns debuff nos caras, é pra mim aqui, por que eles vão precisar de 8 mil eu acho que vou fazer também acho que é essa não acho que é essa não tem até um escudo muito bom aqui tiraram? é, essa tempestade também é boa, mas dá pra usar uma vez não faz speed crescimento, velho, tô precisando acelerar as parada aí vamos lá ver o que que a Fatandira vai escolher fazer agora aí vem o Scarbrandt, tropela todo mundo Mia, tropela, tropela os anões obrigado que é foda hoje em dia pra desenvolver uma IA que seja uma equipe só pra isso ia gastar uma gana com um negócio que não vai dar mais dinheiro pra eles eu só falei pra alguém que ia ter que desenvolver uma IA pros jogos pra terceirizar isso os cara compra IA e ele aprende e foda-se isso não pica, é difícil bem difícil mesmo alguém gastar com isso bem difícil mesmo alguém gastar com isso você vai ter que pegar aquele maciço de granito ali realmente só pra me defender de quem vem pela esquerda porque o clima já não é bom pra mim eu tô achando que o Thoric tá indo pra cima da Lamia o que pra mim é uma merda porque eu queria aquelas joias ali em cima mas o bagulho pra jogo que eu fiquei bem empolgado depois que eu vi aquele mod do Skyrim lá é a dublagem pra esses jogos que a empresa tá cagando de dublar pra versão brasileira pô muito da hora inclusive eu não testei ainda mas tem uma versão do Elden Ring dublada igual aquele mod do Skyrim eu tenho que testar esse daí também mano mas eu não sei colocar mod em Elden Ring eu nunca consegui não que só tá caindo? três exércitos dá? vamos lá se eu atacasse com três eu ia ser obrigado a ir pra cima hein vamos lá, assim, não vai ser fácil mas eu acho que é possível com os grandes bichinhos que a gente tem e aí é, aqui é difícil mano o Brasil não liga muito pra esse tipo de jogo não triste mas é isso Incredible eu vou deixar isso você deve nos protocolar o Brasil é na frente eu não posso, mas eu não posso eu não posso evitar isso eu não posso defender isso eu não posso defender esse tipo de Yesterday agora eu não posso Deixa eu mostrar meus montadores de Serapod para vocês, os carinha aqui, meus montadores de Serapod, e aqui são Serapods normais, as coisinhas minas ali. Cara, eu não jogo muito online não, porque minha internet não gosta muito de jogar com pessoas, e aí eu fico sempre caindo ou tomando de sincronização. Daí eu me larguei em mão. Vamos ver, deixa essa galera aqui, vou deixar dois bandos de Kalaner aqui e o resto do lado para o lado, se não der tempo para segurar o reforço. Vamos fazer o possível para que ele dê tempo. Se eu atirei movimento, atire, então vai para cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos mostrar para quem não conhece, tem esse bichinho aqui, só que aqui é chamado de Dijuradon. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Atenção! Vá! Vá! Opa, cerra a batalha. Lide com isso, Fatanjira, apenas lide com isso. Não tem que esperar reforço porra nenhuma, vai tomar no cu. Vem? Você perdeu a batalha! Vou matar ainda porque sim. Vamos pegar esse herói deles. Esse modelinho da Arábia está muito bonito. Vamos pegar aqui a reposição. A gente vai tacar de novo. Vai lá, Thiago. Bola pela presença aí. Você não é tão bom assim, Fatanjira. É um frango assado. Ele deixou um exército de marcha para mim aqui. Olha que beleza. Eu achei que ela começou a encaçar barba. Tá muito longe de casa. XP e ouro grátis. Pior que os carboidinhos que nem estão em guerra com ela. Passou direto. Eita, olha os demônios saindo. Ahn... Pô, esses caras são bons aí, velho. Vou atacar para aumentar o tamanho do exército. Só tem arqueiros aí os deles. O destino de Fatanjira. Duas vezes uma governante e duas vezes uma falha. A princesa Fatanjira aprendeu do jeito difícil. E a coroa nunca foi esse destino. Derrotou o Fatanjira. Um número mais 4 dá para mim esse local. Nível dos recrutos mais um. Preserve do Senhor. Placa dos Calangos. Pesquise sentidos para avançar ainda mais o grande plano sobre esse lagarto. Possibilita ataque de veneno para todas as infantarias de Calango. Pô, eles são mais velhos. Talismando a preservação. Talismando a preservação. Talismando a preservação. Confere ao portador a capacidade de resistir a ferimentos fatais. Resistência Global mais 16%. Ahn... Charme do Guerreiro Jaguar. É tipo colar, né? Uma joia, vamos ver assim. Esse colar mostrando o rosto de um jaguar. É delicadamente feito com olhos de ambar. E dá ao seu portador a velocidade do jaguar. Permitindo que ele se mova rapidamente através da selva. Atributo Caminhante. E Amuleto do Jaguar também tem velocidade em 33%. Sacrifício de cria-homem. Você não é parte do grande plano, então... Sua mísera vida terminou. Isso é uma batalha contra um exército de Humanas. Liderança mais 4, voltar contra Humanas. Tá, eu vou terminar de bater na... Calida. Provavelmente em marcha pra lá. Mas antes disso... Coloca aqui Forma Selvagem, de novo. O Arcanista liberta a fé no interior. E usa tal fúria para transformar seus aliados em figuras bestiais. Você pode colocar aqui. Você pode colocar a Dança da Morte. A guerra também é uma arte. Com a prática os movimentos de combate começam a aparecer. Uma coreografia ensaiada com perfeição. Ataque e defesa corpo a corpo, mais 4. Pode colocar aqui também. Estou pensando se achar mais algum dinossaurinho para te ajudar. Outro chato. Mas eu acho que esse tipo de ataque é igual. Ataque os inimigos. Não desequilibrados. Ataque os inimigos. Ataque e defesa corporalmente. Dora acirrada, hein, do louco. Tem que lutar com o cara. Eu não vi como é esse cara aqui, deixa eu ver. É Verde. Como é que Verde? Vem. Vem. Vem embora. Quem tem 81 esforços de projétil? Esse cara aqui? Ah, deve ser tipo o Calame do Perseguidor então. É mais Calame do Perseguidor do que Calame do Camaleão. Aí tem pouca munição, mas o Projétil é alto. Vem. Vem! Vou roubar. Vem. Vem. Poder! Poder! Aquece! Letra! Poder! Teste luz. No time de charge. A Cidade de Cleo Apesar Desenvolvimento 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 Cleo Apesar Não vai acontecer Agora é o tempo pros caras manobrar as coisas e tirar neles Calaninhas Vamos no modo loucura Ainda não. Boa!tho está super lançando magia! Isso ai! O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? Olha, mano, olha esse modelo que fica, é muito legal, é muito bonito, cara. Acabou o fio. Agora é mais para chegar aqui. Vamos pegar aqui o tesourinho com o pinheiro. Olha o tesouro. Mano, dá para tentar encarar ela na cidade. Eu acho que como é facção de mod, nem no level 3 vai ter batalha de cidade no mapa. Se fosse cidade eu ganhava. Banha bem da perdição Com um risco condoso o lançador invoca corvos O senhor dos corvos e convoco os servos dele Para bicar os olhos dos inimigos Aí não sei agora se eu tento ou não Disparo os perfurantes A floresta não ensina somente o momento do disparo Mas também os melhores locais para ele Causando um efeito maior Força de proete mais 4% Então vou fazer o seguinte, vai Que diabo de efeito é aquele ali Mais 4 perto dos reis da tumba A cada turno Deve ser uma mecânica da Fatandira O que você tem ganho Vocês acham que a gente deve tentar pegar ali os caras Na porrada? Ser confiante Salvar vai na fé Vou fazer assim então Dá para fazer o hit de psotéia Que a gente ganha muito bônus por escalando Agora vai perder uma grana só Dá para fazer também aquele bônus que a gente ganha por atacar Que eu acho que é esse daqui Não Não Eu tinha feito de atacar Cadê? Ah esse aqui Faz esse aqui para a gente ganhar bônus atacando Aí dá para fazer esse outro aqui também Que aumenta a precisão do exército E reduz a maltenção do escalando E aí se eu quiser buffar mais ainda Eu posso fazer esse negócio aqui O hit de psotéia A gente ganha até corpo a corpo Força da arma é mais forte de projete Não sei se vale 6 mil Aqui eu consigo pegar 3 Dá para pegar um cashback Ah só vamos vai Pino de psotéia Quando o deus serpente é chamado A selva se volta contra os malfeitores Que ousam invadir o reino sagrado dessa divindade Vale pô Confia Mas só para que a gente salva Confia que vai dar bom É muito buff Agora eu vou ir para cá Agora estamos com bônus sinistros Acho que é na cidade Está com suprimentos Nice Esse negócio de cashback é furada É nada aqui funciona Eu acho engraçado Quando eu vou no Comprar roupa Aí os caras falam assim Senhores Quer fazer o cartão da loja? Você vai economizar bastante Eu falo Bastante quanto? Aí ela mostra o desconto Tipo desconto 3 reais Tá Eu posso tentar atacar Por duas entradas Uma eu levo Todo mundo tem espreitar Os caras não sabem o que está acontecendo E na outra Só os que não tem Ainda vocês colocaram Umas tropas ali Não tem problema Eu só não vou gastar munição Com esse negócio aqui ainda Porque não vai valer a pena Para a gente Nós vamos lá dentro Pegando os arqueiros deles Toda essa galera aí E aí Deixar uns 4 de vocês aqui 4 de vocês Como eu vou usar Tudo de uma vez Que diabo é isso aqui mano? Ah não, ah não, os caras tem hipopótamo velho Ah não cara, que sensacional, que porra de bicho está em cima do hipopótamo Caralho, hipopótamo é foda Perdemos é foda, perdemos é hipopótamo É hipopótamo, hipopótamo é foda É tipo um ciclópolis Pega a cor pra esconder os arqueiros deles ali Pega a cor pra esconder os arqueiros deles ali Pega a cor pra esconder os animais A cor pra esconder os arqueiros deles ali Você quer quebra essa parte pra mim? Pega a cor pra esconder os arqueiros deles! O que é isso? 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 É a falta de ele ter alguma coisa nos rios da tumba né? Um monte de eles derrecaram mesmo O que é isso? 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 Essa já para muito também, sai daí Vocês voltam para cá vocês também, aí está muito vulnerável a parada Vou subir aqui com esses caras e pegar os artigos para lá em cima Mas a barricada está difícil de quebrar aqui Gente, vai, vai, vai... Agora aqui Pode ir para cá, você vira a barista para lá Nossa, eu sabia que você estava lá atrás, mas como você chegou aí, velho? Vai ter que fazer uma baliza de stegodonte aqui agora Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença Pode subir ali, não vai pegar os artigos Passa agora ... ... ... Eu sou eu! Parece que já era Esse aqui também E você vai tirar um arco lá atrás da sua balista Lá do buff na Fatandira com essa carinha aqui Tome! Não, 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 não Vamos lá. Mais um grupo aqui full deles, sem mais pra cá Tanjiro está tentando meter o pé, não vai conseguir Fugir de Calangro, perseguidor, é um pouco difícil Muita coisa vira aqui embaixo, rápido Mas o que é? Pegue ele Muito bom Persegue todo mundo agora Sem misericórdia, sem prisioneiros, se der Eu sei que tem um exército lá de fora, mas eu não sei de qual é qual Ali que vale a pena, os calanguinhos lutou pra caralho com esse bônus que a gente deu pra eles Não é aquilo né, toda batalha de começo de campanha é difícil Difícil se não ser Esses aqui vão fugir Não faz porque eu tenho gostado de estar jogando eles pra linha Esse aqui pegou Boa Ok Ó, ganhei 4200 de espólio Aqui não é a cidade final dela ainda Então eu vou pilhar Pra ganhar mais energia em cima Aí eu vou voltar pra cá Pra ganhar uma reposição Então o cashback foi além do que a gente precisava Presença enigmática O jeito de pensar do magro sacerdote é tão exótico que não faz o menor sentido aos olhos dos arcanistas inimigos Vira de barreira mais 600 Pode colocar aí a poção de tropas Pode colocar aí a poção de tropas Disparo perfurante de novo Onze mil de dinheiro pra gastar agora hein Daqui dois turnos eu precisava de oito mil né se não me engano Vou precisar segurar esse dinheiro um pouquinho aí Isso aqui ajudaria Pilar geomântico Acho que vou fazer isso daqui, é só dois mil Os altos pilares de obsidiana agem como amplificadores de sinal Canalizando energia geomântica Que de outra forma dissiparia-se de volta ao aether Vai reforçar a teoria geomântica aprimorando os decretos indiretamente A renda gerada pelas construções mais oito porcento na província do local E renação diplomática mais três com os zumbis lagartos Aqui A renda espalda pós-batalha é bom 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 Eu vou botar uma lâmia na Copa de Prata em libras agora Até terminar de bater nessas três facções É o tempo que eu preciso para atacá-la de novo Dos dez turnos Aí é Stomp's Doutora que ainda fez o favor de me ajudar Vou botar uma Lá da Segunda Sentindo Mesmo Amém. Eu sempre acho incrível a capacidade da máquina de encurtar tanto herói. Amém. Amém. Morre de recente morreu. O culto morreu também. Ferido meu herói. É foda. Caravana concluída. Peguei um monte de parasauros. Só mandar o Tramp para não esquecer aqui. É... Só falta agora esse monte de preso do Gagão para liberar o de Rex. O problema é que assim que eu mandar alguém lá pode ser que eu seja atacado, mas vamos até não assim. Agora a gente vai liberar o de Rex. Dessa vez eu acho que eu vou pegar pesquisa de campo. Para a gente ganhar bola de pesquisa de... para a facção do David. Não precisa dar crescimento e coisa assim. Hum... para o Kruger. Vamos atacar aqui. Liberas. Cara acirrado, mas quer tirar meu dinossaurinho. Segura. Boa trabalho. Boa trabalho. Boa trabalho. Vamos borrar e pôr aqui quietinho agora. Escudo de Pitolos. Descoberto pela primeira vez por saqueadores de tumbas no esquema sul. O escudo de Pitolos confere ao portador grande proteção contra projéteis. Defensa por pacor mais 5. Recense projétil mais 10%. Alma de rocha. Frio, implacável e impiedoso. Fiel somente a lógica. Enrijecido contra as mazelas da magia. Chance de erro de magia base é menos 40%. E agora a gente coloca isso daqui. Em reconhecimento por suas conquistas até a data de hoje, esse chefe de expedição foi confiado com a licença de interagir com o rebanho de dinossauros adultos. Agora esse Lidra pode embarcar em expedições de instigação de rebanho. Agora esse Lidra pode embarcar em expedições de instigação de rebanho. Não tem o que nos protege. 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 Fique em expedição. Agora tem os dois no quarto da sala. Mas o programa é bonitinho. Tem que pegar o nosso bicho com o motor solar nas costas. Olha que belezinha. Pegar uma metralhadora. Não tem o que nos protege. Não tem que pegar o seu corpo. Agora esse negócio. Prazer. Fale. O que? O que aconteceu? Aqui vamos morrer. O que aconteceu? O que aconteceu? O que acontece? O que aconteceu? E o lanceiro deve ficar brincando aí não né. Apenas o que você quer dizer? Apenas o que você quer dizer? Sarkar! É Erka! Força... Força... Batata! Eu vou levar. Sai da frente. Consegue aí, veterano! Obrigada. Atrasado! O problema é resolvido O problema é que é o problema A gente vai nos atirar, para o nosso atalho. A gente vai nos atirar. Você já está atingindo o atalho. Parabéns de energia DessurroyЯn Martín Ores Poliáticos Mag excluídos Saltar Não, não. A gente está exigindo muito de você, herói Sai fora A gente já matou o porta-almas, você já matou então A gente já matou, você já matou. A gente já matou, você já matou, você já matou. A gente já matou, você já matou, você já matou. A gente já matou, você já matou. Tensokyuu Aksharvax Tensokyuu Shus Galua Tensokyuu 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 Zul da Hanoid Maaas chuk Ponyu chuk-tuk Tensokyuu 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 Vamo ali pegar esta Tensokyuu Satoss Tensokyuu 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 Apenas o arqueiro! Apenas o arqueiro! Apenas o arqueiro! O arqueiro! Apenas o arqueiro! O arqueiro! Apenas o arqueiro! Apenas o arqueiro! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que você quer, Torek? Não quero. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Olha que coisa lenta! É literalmente o alien essa porra! Que pariu! Que bicho feio! Exatamente! O alien do Cyberpunk ficou bom porque não tinha lacração Quando a mensagem ideológica é mais importante Que o roteiro da série em si E todo o resto Sempre vai ficar uma bosta Pode anotar ainda Sempre que a mensagem ideológica do bagulho que é mais importante Que o roteiro em si vai ser uma bosta Nunca falhou isso aí Tem gente que fala isso e fala Ah, você está exagerando Não é meio assim Me dá um exemplo que é bom aí Acesse a ser a ser a ser a ser QuemE quando Pause Ele vai me fazer QuemE before Sei não Que burpa Esse povo Esse praia ele nos aparece Elesäus E eles são os inimigos Eu vou um sábado O senhor já morreu! X-Men é a maior prova que não precisa ser explorada na sua cara? Pois é, e pior que até os X-Men hoje em dia estão sendo afetados por essa merda de mundo moderno Vocês viram que mudaram a história de origem do Noturno, dos quadrinhos O Noturno não é mais meio demônio lá Era uma puta ideia foda, o Doutor ser meio demônio e ser o herói mais católico que existe Tudo bem, a pessoa pode não ser católica e não gostar, é assim mesmo a parada Todo bem, todo bem! Temos no, todo bem! Terceiro a curta! Simpático! Hum! Como assim o herói católico? Como assim o herói católico? Olha esse bicho que fez! Ele morre na falda dura ainda O exemplo de série ruim no Snipe é The Witcher, não me desce nem a pau aqui. Cara, a primeira temporada até desceu, mas é porque eu termino o meu livro. Mas na segunda que mataram o Eskel, eu falei, o quê? Como assim mataram o Eskel, mano? O cara tá vivo até no jogo, que é depois do livro. Mataram o Eskel. Eu até queria rever depois de terminar a primeira temporada lá da série. Mas o do Avatar, cara, tá muito boa, velho. Eles deram uma tacão pelada nos livros tudo lá, pelo que eu tô lembrando de cabeça, mas ainda assim é muito bom. Os Gekolos se derreteram de volta para as árvores. Os poucos permaneceram, no entanto. Embora eles não tenham sido hostis, isso ainda assim é uma tradição para sua espécie e nem uma oferta de paz. Cada indivíduo representa nada além de si próprio. E ele caça ao lado de quem ele quiser. Esses, no entanto, escolheram caçar com a gente. Mas agora a nossa expedição irá recebê-los? Cara, não sei o que eu quero. É, aqui eu ganharia eles para recrutamento. Adicionaria eles no exército do negócio ali. Vamos adicionar eles na expedição. Vem os Chakwas, o Hewony Tutili e realmente os Pinossaurinhos lá não vem, né? Nem olhei se estava aqui, né? Não vem. Deixa eu querer os Pinossauros. Chakwas! Vamos vir até aqui. Temos um encontro ali na lâmina. Após dar tempo para os caras respirarem, senão vai ser pior. Mas eu posso fazer umas mudanças aqui. Há umas mudanças aqui. Temos uma mudança. Quebra! Quebra! Hum... Passa para a primeira lâmina. Poderia pegar o outro Croc Segur também, não seria ruim, ainda vamos pegar esse cara aqui também. E antes que eu esqueça e gaste o dinheiro, Teótica level 4. As cidades templos são onde os homens lagartos nascem e vivem, mas lutem por todas as terras do sul e lustro, que é composta de grandes pirâmides, bairros e praças. Descimento aqui. Tem muito arqueiro, mas se a gente conseguir subir na muralha, pode entrar na cidade pelo menos. Vamos ver. Tem um elefante também, 6 elefantes. Birthday. Deixa layout de cidade de anão. Então é aqui. Você layout é sempre aqui que ataca. CLEOX. 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 O NEREC surprebarna o que O bom vai chaud o homens. Impe sua porta. É opressão. Um bom ator para o Kratos. Sei lá. Tem que ser alguém que grita muito bem, pra começar. Você vai sofrer por isso! 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 Eu vou sofrer por isso! Os madafuckin' sticks on this madafuckin' plan eu quero não ter a ingressa, é claro Arabian Nights Arabian Nights Rxt Abbrancar Eu sempre falo isso aqui na live, quando ele começou a fazer os filmes lá atualmente, tipo Terminador do Futuro, eu fiz acho que dois Terminadores do Futuro já, e falei, cara, é agora, é pra você que eu não errei. O cara não faz, o que falta? O cara tá lá, tá veiaco já, tá na idade pronta pra fazer o bagulho, mas não vou fazer não. Analisou o cadáver lá no filme do Charada, aí ele chega lá pros comissários e fala, comissário, eu vim analisar o corpo. Fala, pois não, Batman, vai lá, analise o corpo, você é o maior detetive de todos. Aí o Batman vai lá, olha, olha de novo, ele é. O corpo está sem um dedo, comissário. Ele, nossa, Batman, você é um gênio mesmo, hein? Nenhum legista aqui aprendeu a fazer isso no primeiro ano de faculdade. Imagina, você é o melhor detetive mesmo, mas... Eu racho o bico com as dadas dele. Mina de Amesidiana, minério vulcânico é bastante raro e tido por muitos como precioso devido às suas interações com certas escolas de magia. Isso aqui vai ser o curso de recrutamento de Sauri, é bom. Vamos colocar o Coração Selvagem. O Arcanista entra em harmonia com a magia selvagem. Canaliza esse poder arcano ancestral. O poder aqui de soltar magia, a nossa recarga de poder aumenta 50%. Vamos colocar esse aqui também pra você poder fazer a expedição de animais. o nosso ainda está chegando ao lugar 3 turnos. Vai com a Sauri. Acho que vou melhorar esse daqui agora. A do Thor também é muito boa. Aí o cara está lá conversando com a Valkyrie e aparece o Cirilo no espaço. Que é aquela que aparece o rosto da criança lá na esfera. Muito bom! O cara não tem talento, mas se a gente dá pra fazer com ele, o cara tá comédia. É ele do Oppenheimer, ele falou assim, quando lança esses filmes importantes com um diretor bom, você se sente até especial de ir no cinema pedir o ingresso. Aí tá lá, boa noite senhorita, eu gostaria de um ingresso para o filme do Oppenheimer. O do Christopher Nolan. Não dá. E animado fica muito melhor ainda, animado não dá. É tão caricato o jeito que ele fala que ele funciona muito bem para animação. Não coloco também não. O último filme que eu fui ver no cinema foi Oppenheimer. Antes do Oppenheimer, eu nem lembro qual foi o último filme que eu fui ver. De verdade, eu não lembro. A única produtora que sabe fazer CGI era o Transformers. Eu não assisti nenhum desses Transformers novos ainda. Do Bumblebee lá. Os outros também teve o Macaco lá. Dá para entender alguma coisa das lutas agora, pelo menos? Nossa, o Warcraft era em 2016, eu acho. 2016 e 2015. Nem Avatar foi ver no cinema, mano. Eu adoro Avatar 3D, acho sensacional. Mas nem Avatar foi ver no cinema, mano. Primeiro, é caro pra cacete, né? Eu não pago mais meia. Eu acho ridículo o negócio de meia entrada no cinema. Nunca vai me descer na cabeça porque que, sei lá, o cara que estudou numa faculdade particular que é 3 mil a mensalidade, tem direito a meia entrada e, sei lá, o faxineiro do colégio e dessa escola que não é estudante, ele não paga meia entrada. Nunca vai descer na minha cabeça isso, essa lógica. Era mais fácil tirar a meia entrada e nivelar o preço pra todo mundo. Mas, vai mexendo nisso aí pra você ver o que acontece, né? Qualquer político mexendo nisso aí Ah, quer acabar com a meia entrada! É contra o estudante! Ah, é fascista! É assim, mano. Famoso, ninguém quer perder, eu só uma mata, né? É aí que eu já vejo, se eu abrir vídeo na passagem de turno aqui vai dar ruim. Mamacote! Isso aí Ah, é? Uh, hum hum? Ah, éhak. Ah, é assim! Hum, hum hum! Invasores Druk, só dois espécimes, não vale nem estresse, Haguchi pegou a coroa, o elmo do guardião primária, Chakwas veste uma imensa caveira que pertenceu ao primeiro de todos os guardas do templo, o guardião das origens, o espírito há muito tempo desse Saurio permanece dentro desse elmo e alerta o portador das ameaças armadura mais 15, habilidade passiva, o elmo do guardião primário, linha divisão de campanha mais 10%, chance de interceptar exército mais 50%, resistência a fetiço 10% e projétil 15% mais de 1 unquote OK Tu é resold surface O que é isso? Não precisaria nem lutar, mas com quem quer matar meu Tenceratops ali, eu vou lutar Ok... Manta cada kick, por que não tem Tony? Roubar a sua energia, aí é foda Ser humano é incrível, né? Vai lá o que? Achei engraçado também que eu tava jogando conversa fora com o celular do setor, né? Aí a gente entrou na discussão de criança tentada em escola, né? Ah, sei lá, eu botava chiclete na cadeia da minha pessoa, sei lá Ah, eu vou fazer tal coisa Aí eu falei, ah, eu era o que dedurava todas essas coisas que vocês faziam Aí os caras ficam putos Por que você dedurava, não sei o que? Amigo, primeiro, se você quer fazer merda, você não se foda sozinho Eu não vou me foder junto com você, você não fez nada Então os caras ficam putados, falam, porra, eu sou uma x9, eu sou mesmo, mano Aqui se eu fizer uma coisa que me afetar, eu vou falar também, velho Não tem essa não, mano Mano, foder para os outros, para, velho É, mas eu achei o bico, mano Essa mentalidade do brasileiro médico Você tem que aceitar o que eu fiz aqui, senão você tá errado Eu tô fazendo a parte certa É falar as coisas que estão erradas E eu tô errado por isso Só no Brasil mesmo Só no Brasil mesmo Por culparem É, ai, aierte A discussion É uma passagem Eu sou natal Eu tenho que te 아이�aking Mas vocês caíram na minha carta armadilha. Talvez ele caia agora. Vamos ver se o Coromaster tanka um meteoro. O que você cai lá em baixo? E eu joguei mais errado. Para a manhã. Chuk-tuk! 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 Meu celular não rodava nada, meu celular na minha época se cabia 3 músicas nele era muito Mas eu nunca fui de gostar de celular assim também Eu tinha mais porque o nosso pai queria saber onde eu estava, como eu ia transformar sozinho Aí a gente me dava o celular para ficar sabendo onde eu estou A gente pode entrar ai também Fazer uma baguncinha A gente pode entrar ai também Desde 14 de extensão Eu fui ajudar ai mesmo Daqui a 7man Deve entrar ai também Tive a minha na minha letra Que lame Não fugir! Pega, pega, pega Pega, pega Pega Vamo Vamo atched TAB O noticia Vamo advances vamo 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 A gente sabe que está sofrendo para guardar a tampa aí. A gente sabe que está sofrendo para guardar a tampa aí. A gente sabe que está sofrendo para guardar a tampa aí. A gente sabe que está sofrendo para guardar a tampa aí. A gente sabe que está sofrendo para guardar a tampa aí. A gente sabe que está sofrendo para guardar a tampa aí. A gente sabe que está sofrendo para guardar a tampa aí. A gente sabe que está sofrendo para guardar a tampa aí. A gente sabe que está sofrendo para guardar a tampa aí. A gente sabe que está sofrendo para guardar a tampa aí. A gente sabe que está sofrendo para guardar a tampa aí. killed Fora de perder o FPS da live, gente. Adeus FPS, tchau. Calma, calma, calma. Dá tempo que eu vou surtar ainda. Agora sim. Adeus FPS da live, tchau. Adeus. Agora vai. Tchau. Ah, nem perdeu todo o FPS, não é? Não, não. Já se foi o tempo. O que o Amber Heard foi, não é o Amber, não. Enquanto a esse assunto de assalto. Ah, mas esse SD novo nem deu certo, né, Felipe? Não sei se vocês ouviram falar. Ele não é compatível com uma espécie de véia. Tem que ser bastante novo pra ele fazer funcionar bem. Aí ele tá basicamente com a leitura de um SSD normal. A única coisa que eu vou fazer, acho que é botar o Windows nele agora. Porque o meu Windows é no HD. Aí fica mega lento. É, acho que eu vou botar no SSD e já era. Ah, dá cagada. É, o Amber Heard é boa e cagar na câmera. Ah, vocês viram aquele caso da menina, mano? Caralho, esqueci. É da Anne Hickman? É da Anne Hickman, né? Que tá quase virando o caso da Amber Heard. Parece que a cara aí não tá mentindo mais nós. Mano, no Brasil não é pra amador não, velho. Não é pra amador não, velho. Olha lá! Não tem nada, é vinculator Acabou ser tudo Aqui, vamos espalhar e ocupar Adoro jovens Engenho de combate Escuro de espelho d'água Escuro, escuro e refletivo Evite a ondulação em sua superfície Sempre com volta e repelido Amadura mais 3, defesa corpacorpo mais 5 Recensos e feitiços 10% O vento faminto O vento faminto Ganharam esse nome Quando a host vermelha testemunhou Essas bestas caírem dos céus E rasgar uma patrulha scaling Ok Tira este aqui que é só até level 3 Pode deixar o crescimento Essa província também dá pra fazer um replicamento top Quatro cidades Caçador de cabeças Muitas cabeças, muitos senhores de guerra Conquistados Caçador de cabeças Serviram como decorações A cela do Greenlock Por 8 mil anos De vitórias brutais Então é uma habilidade que vai tirar Caralho Vai dar debuff de ataque e defesa corpacorpo Para o inimigo Aqui, deixa eu ver Eu tenho muito mais desses Eu tenho muito mais desses à minha volta Do que esse aqui Se bem que o escarbante está do meu lado Superar a destruição Inimigos de muito tempo Inimigos novos Aqueles que ameaçam distorcer o grande plano Irão encarar a exterminação que eles merecem Ataque corpacorpo mais 5 Lidança mais 3 Força da arma mais 10% Quando a gente vai lutando com Peles Verdes, Skaven, Elfos Negros Mortos Vivos e Forças do Caos Aqui vamos colocar... Coente de raios Relâmpagos arqueanos sobre o campo de guerra Assaltando de inimigo a inimigo Com fúria crepitante Até que não reste ninguém sobre a tempestade E você... Aqui Chacross pode ir voltando pra lá Que você vai entrar no exército do... Do meu carinha Pode melhorar a razeta pro nível 2 Corre dourada vai pro nível 3 de defesa Portes Sauras colocadas em mornições Tem o dever de proteger as cidades templas E o legado dos ancestrais É isso Cara, Gyorhude Não vai ajudar muito agora Álvaro de adornos Também não ajuda muita coisa É só Sauros que reduz na Gérida ou não? Vou pôr em crescimento por enquanto Não dá pra fazer ainda Vamos fazer o que dá crescimento pra províncias todas Pode melhorar esse aqui também, vai Itens como talismãs feitos de obsidiana Costumam conter poder arcano Logo aqueles com capacidade de criá-los são muito revisitados Mas... Essas ilhas de Dargol ali também parecem teinador pra mim Tem um marco ali Mais que aquele marco de porto, não tem nada demais Tem gente que fala isso aí mesmo Praticamente qualquer pessoa que você vê de governo de direitos humanos Fala isso pras pessoas Não, porque tem que tomar cuidado Tem que patar a mão na cabeça Tem que ter dó Tadinha, é apenas uma vítima, não teve oportunidade na vida Quantas pessoas que eu conheço na minha própria vida pessoal Que eu conheci em escola, trabalho, faculdade Que o cara veio literalmente do nada O cara não tinha nada na vida O cara virou um puta funcionário Puta estudante Meu, essa é a maior desculpinha do caralho Tem um cara que trabalhou comigo Não vou falar o nome obviamente Mas... O cara uma vez mostrou pra mim onde ele morava Mostrou a foda da casa dele Fiquei com uma dó do caralho A coisa toda destruída A casa aberta praticamente Nem tinha nem teto direito pro cara dormir E morava com a mãe ainda Cara assim Realmente difícil, tá ligado? Se eu tivesse dinheiro assim Com certeza eu ajudaria uma pessoa dessa Não tenho mano Então... Nossa, mas foi difícil cara E ver que esse cara deu a volta por cima Pra mim foi do caralho O dó pra mim é só na música? Exatamente É, passar esse turno aqui, salvar E adios Infelizmente Era pra ter começado a live mais cedo hoje Mas como eu dormi 12 horas As coisas que eu tinha que fazer Deram uma atrasada aí na live Na live Então a gente tá quase com a costa direita inteira aqui da Selva do Sul praticamente Agora que a gente pegou a Lâmia Agora que a gente pegou a Lâmia A gente vai pegar o que a gente quer Aqui Ou até agora Vamos fazer para ir A gente não vai pegar Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Ivases Você vou pegar A gente não está Eu não tenho Eu vou pegar A gente não tem Mas eu não tenho Por que Lutar É só destruir esse cara quando eu esquecer Aqui Doct, nós precisamos! Placa de guerra, apetite de itens para avançar ainda mais no grande plano dos homens lagartas, nem que spoiler pode batalha mais 5% Vem, não, eu não vou sair mitiga Que pesquisa pode colocar pra mim essa da... Ih, envio de vanguarda para todos os calandros E vamos salvar aqui agora, que por hoje é isso Tchau 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 Tchau